O lambandoleiro na pegada aí, ó. Segura ele, pai. O lambandoleiro aí, ó. Tá na presa aí. Segura, pai. Dia 28, é? É, dia 20. Dia 28. Jomingão. Segura, pai. Aí, garoto. Aí é o lambandoleiro aí, ó. O lambandoleiro aí. Aí é oferecido aqui o companheiro Levi, que botou essa peça na minha mão. Diretamente para a RN, meu amigo Marquinhos Obama. É, Hélder. Marcelinho. Marcelo, tá livre. Carreirinha. Carreirinha. Vai no grupo Presa Dura, apaixonado por pegada livre. E vai para todos em geral aí. Meu amigo Geninho, Gilvan, Welto, Daminhãozinho. Vai para todos aí. Azulão, bandoleiro aí. Puda diretamente do Ceará, viu? Agradecer o companheiro aqui Levi, que botou essa ferramenta aí na minha mão. Tenho parceiro aí também Ronilson, que me deu uma força aí para eu pegar essa ave. O Hélder, o outro Hélder que foi dono dele. Hélder lá aqui, companheiro que dá mais gente. Vai para todos em geral. Show?